Música Salve salve galerinha do Lineage, sejam todos bem vindos ao canal, hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês de PVP aqui da classe Storm Screamer, eu acredito que vocês vão gostar bastante das tretas, eu vou estar mostrando agora os buffs dele, as die, os itens dele como é que tá, e os status dele também, o pessoal vem pedindo aí, os inscritos vem pedindo no canal, então antes disso eu quero pedir para vocês, quem não é inscrito no canal aí, já se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos, eu vou estar fazendo de PVP das outras classes também, pode comentar aí no canal que eu vou estar respondendo, galera que quiser um salve aí, pede salve aqui no próximo vídeo sim, eu vou postar o salve de vocês aí, vou mandar um salve para o pessoal, quero agradecer de coração para esse pessoal aí que vem curtindo aí no canal, vem dando uma força aí, eu vou compartilhar os vídeos que ajuda bastante, então gente, até vou mostrar para vocês aqui o canal como é que pessoal, a gente vem evoluindo bastante no último mês aí, logo mais a gente vai estar com mil inscritos, que é a minha meta, atingindo mil inscritos, esse aqui foi o último vídeo que eu fiz, fiz uma meta aí de 50 likes, a galera assim rapidinho bateu, no mesmo dia acho que eu só bateu 50 likes, já fomos para 60, valeu mesmo, então vou deixar um salve para esse pessoal que está aparecendo aí ó, eu não vou falar muito aqui para não perder muito tempo, é o Marlon, o Rafael, o Jonas, o Johnny, o Elias, Roberto, salve para vocês aí galera, Juan, também está sempre curtindo os vídeos, Peba Stunning, Henrique, Marcelo, o Júlio César, valeu mesmo gente, salve aí, Everton, Dinho, Aisland, Rock'n'Roll também vem falando nos vídeos aí, curtindo, comentando aí, valeu mesmo, Nelsaraiva e Rafael, valeu gente, tá dando essa força aí no canal, então para não ficar muito longo o vídeo, vou mostrar para vocês aí como é que está o char, lembrando pessoal, vamos botar uma meta para esse vídeo aí também de 50 likes, para a gente dar uma força aí para o canal, e logo mais eu também vou estar trazendo aí como é que se faz para botar o dano no meio da tela, pessoal vem pedindo direto, Guilherme, como é que bota no meio da tela aí, como é que aparece o dano, então vou estar fazendo vídeo para vocês, logo em seguida vou estar fazendo sim, então galera, se não for inscrito aí, já se inscreve no canal, para acompanhar os próximos vídeos, vamos ver como é que está o char aqui para não ficar muito, muito longo o vídeo, eu vou mostrar os bansos para vocês aqui rapidinho, a gente não pode perder muito tempo, se não é um vídeo que fica longo demais, olha, são os bansos demais que eu estou jogando, estou jogando com o DSF Spirit, para, não sei que ele baixa o PDF MDF, porém ele fica com o cast speed mais alto em ataque, eu gosto do char que dá mais dano, que o malária, então o PDF dele está 1.508, MDF 2.592, m-atack 7 e 379, o cast speed 1.884, agora botando o hatzinho que dá 200 de PDF MDF, já aumenta aqui, PDF MDF, PDF MDF, PDF foi para 1.708, MDF 2.794, a gente vai sempre estar jogando galera, sempre estar jogando com o Arcana Power ativado, sempre, com qualquer maguinha aí que tiver na Power você vai estar usando, olha o quanto subiu de m-atack, então a galera não pode esquecer, senão não dá dano, teve um char ali que no PVP, ele rateou ali, não estava me dando nenhum, não sei o que ele estava querendo fazer, então aí, aí tá, aqui os itens dele ó, darkfield mais 16, aí no mais 16, shield menos 4 de str, mais 4 de int, menos 4 de main, mais 4 de witch, menos 4 de main, você pode estar trocando essa adcon aí, pra mais um de int, ou menos 1 de main, ou pode estar trocando ela também pra mais um de witch, menos 1 de main, aí você escolhe se tem um pouquinho mais de em-atack ou cast speed, aqui a joia boss mais 16 e a tatu de main aí, então galera, eu vou deixar vocês aí com o vídeo, assistam até o final aí, ficou bem bacana o vídeo, e logo mais também eu vou estar trazendo vídeo aí de PVP com o Titã, com o Dagger, com outras classes aí também, acredito que vocês vão curtir demais, então pra galera aí que é fiel do canal e vem comentando aí direto, gente, só tenho a agradecer aí mesmo, o canal vem evoluindo, valeu mesmo, quem puder compartilha esse vídeo aí, então galera, aqui tá as skillsinha dele também, logo mais eu vou estar falando pra vocês também, se quiser copiar, pode copiar aqui, mas o vídeo vai ficar muito longo, então bora lá pro PVP gente, go, go! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí